Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Gente, no último vídeo eu mostrei para vocês aqui um pouquinho da nossa rotina, né? Mostrei que a gente comprou a mesinha nova para... como que chama? Lá para o lado de fora, no pátio, né? Acho que é o pátio que fala, naquela no... Para o quintal. Essa daqui, ó. Mostrei para vocês. E, bom, vou começar mais um vídeo hoje mostrando aqui um pouquinho do nosso dia para vocês. Branha está aqui. Fala oi. Fala oi, nenê. Oi, nenê. Deixei as minhas na escola, passei ele na casa de uma amiga minha para levar uma canjica para ela. Que é aquela minha colega aqui, a Aliane, que de vez em quando aparece aqui. Ela está grávida. É uma menininha. Aparentemente vai chamar a Chloe, né? Ela disse que ia chamar a Chloe, mas... Estava indecisa, mas acho que vai ficar Chloe mesmo, né? Porque todo mundo chama a nenê já de Chloe, então ficou Chloe. E aí eu passei lá. E agora... Aí depois eu vim embora para casa. Passei ali na caixinha do correio. Tem algumas coisinhas. Vou mostrar aqui para vocês o que é. Eu acho que é um negócio que eu comprei, mas eu não sei se é mesmo. Porque eu comprei bastante coisa essa semana na Amazon. Que eu estava precisando. E eu vou mostrar aqui para vocês. E vou mostrar aí um pouquinho do meu dia para vocês. Hoje é sexta-feira. Dia de sexta-feira é o dia que eu levo as meninas para comer McDonald's. Que eu prometi que toda sexta-feira a gente vai comer um lanche no Mac. Que elas gostam muito. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho do nosso dia para vocês, tá bom? Gente, deixa o like aqui para mim. Antes que termine o vídeo, porque acaba esquecendo. Então já vai ali, deixa aquele like para mim. Se você é novo e ainda não se inscreveu, vem participar aqui da nossa família do YouTube. Se inscreve aqui no canal, deixe lá nos comentários se tiver alguma dúvidas. Se quiser perguntar alguma coisa aqui sobre o nosso dia, tá bom? E bora para o vídeo, gente. Bora acompanhar aí o nosso dia. Vou mostrar aqui para vocês que eu fiz umas cumprinhas pelo Amazon, né? Que eu falei. Vamos ver o que é dessa caixa aqui maior. Ah, gente. É um álcool em gel que eu comprei. Nossa, mas olha o tamanho da caixa. Comprei aqui tem dois litros de álcool em gel. Peguei, acho que foi, ai gente, sete e pouco. Ou eu estou doida, não sei. Vamos ver se ele é pedido, porque tem uns álcool que eu vou falar para vocês, viu? Hum, vamos ver se ele é pegajoso. Não. Muito bom, gente. Comprei esse álcool em gel aqui para a gente poder utilizar e reabastecer os vidrinhos, sabe? Aí aqui, vamos ver o que é. Eu comprei um kit de unha para fazer minha unha. Acho que deve ser isso aqui. Gente, é um da Kiss, ó. Ele é aquele kit que você... É de fazer a unha de pozinho. Ó. Vendo? É umas camadas que você faz, aí depois... Ah, mas está aberto. Tá. Olha. Aí você imersa a unha. Imersa? Sei lá como que fala. Vamos colocar a unha aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu comprei uma há muito tempo atrás e eu tenho alergia. Tive alergia daquele produto. Então, não sei se esse aqui, né? A composição desse aqui vai dar certo para mim. Eu vou estar fazendo minha unha hoje. Se der tudo certo, né? Dá tempo. Eu quero fazer a minha unha hoje. Ah. É os babadores do Brian. Eu comecei a fazer a introdução alimentar para ele, né? Eu dei banana. E essa semana eu vou dar bananinha para ele. E aí eu comprei esses babadores, olha, silicone. Acho que é de silicone que fala, né? Para colocar nele. Porque daí, se sujar, é só lavar aqui na pia, né? E já guarda o babadorzinho e já pode utilizar de novo. Porque hoje pano, ai, gente, está sujando muito. Olha. E esse babador? Gigante, mãe. Não foi na boca, não. Vamos ver se fica bom. Aqui, pronto para comer, papá. Está pronto para comer, papá, nenê? O que você quer comer? Alô, esse pesão e carne? Hein? Gente, já estou aqui no box. Fiz o Brian dormir. Aproveitei que eu vim lavar o cabelo. E joguei um produto aqui, olha. No banheiro. Está vendo uma espuminha? Joguei aqui também nesse lado. É esse produto aqui, olha. Ele sai, aquelas manchinhas de sabão. Aí eu joguei. E agora, já tem uns segundos, né? Já está fazendo um minuto, já. Vou esfregar para sair. Vou pegar o detergente e esfregar tudo aqui. Para poder lavar. Isso aqui é muito bom, gente. Muito bom. Tipo, sai rapidão, sabe? E não dá trabalho. Já esfreguei tudo ali, gente. Agora eu vou jogar esse daqui, ó. O Corox. Deixar de molho enquanto arruma o meu cabelo. Gente, estou quase terminando de fazer as coisas. Lavei o cabelo. E agora, estou espirrando isso aqui, ó. Assim. A pia. Vou espirrar aqui no vaso sanitário também, ó. Para deixar de molho, para quando eu voltar da rua, esfregar os vasos e as pias. Aí deixei aqui uma pia. Olha a menina que linda, gente. Ela arruma a cama dela. Vitória é um amor, né? Está dormindo. Aí, vou guardar aqui o meu predileto, predileto Clorox. E agora, eu coloquei umas toalhas para secar. Vou tirar aqui, porque vou colocar minha roupa de cama para lavar o edredom. Porque eu fui trocar o Brian ontem aqui. Olha o que ele fez, gente. Ela não vai dar para ver. Ele fez xixi. E aí, eu não vi. E eu estava vendo que ficou amarelo. Não estou achando agora onde ficou. Mas tinha ficado um amarelinho. Então, vou tirar toda a roupa de cama para pôr para lavar agora. E correr para a escola, que já é duas horas, gente. Gente, cheguei aqui na escola. Agora é duas e cinquenta e seis. Estou aqui atrás, dando mamar para o Brian. Ele começou a chorar. E três horas, as meninas saem. Mas eles demoram um pouquinho para liberar. Então, estou aqui esperando. Gente, já estamos aqui no McDonald's. Pediu o McDonald's feliz para as meninas. Está aqui a notinha. Deixa eu mostrar o valor do McDonald's feliz. Saiu sete e dezoito os dois. Dois Happy Meal. Elas estão comendo ali agora. Que brinquedo que veio? Ah, o mesmo. Nunca vi. Pede para trocar. É derrubar. Eu falo com a Antônia e pediu para trocar. Não, derrubou. Mãe, não tem o do Dragon o que falar. É o que falar. Se quiser, vai lá perguntar. Pedir um lanche aqui. Nossa, minha batata é gigante. Olha o tamanho dessa batata. Filho, do tamanho da sua cabeça. Não. E esse aqui é o meu lanche. Filho, vai lá pedir maionese. Maionese? Por favor. Tá bom. Você levou eu aqui. É, nossa. É, se quiser pedir o outro brinquedo. Olha o meu lanche. Nossa, que mexuruca. Achei que fosse o outro mais bonito, porque é novo. Que pequenininho. Mas tá bom. Pede maionese. É, a foto enganou. Pede maionese e ketchup, tá? Deixa eu ver se tem ketchup. O menino é muster. O menino é maionese e ketchup. Ah, não. Eu vou comer mesmo. É, você pede e ela pede, tá? As duas tem que pedir. Fala que é separado. Vai lá. Chegamos aqui no parquinho, gente, ó. Tem esses brinquedão aqui. Esse outro boneco. E as meninas estão lá brincando. Aí ali tem uma rede de vôlei, ó. De areia mesmo. Ali do lado tem um lugarzinho pra você fazer... Pra você comer. Se reunir. Lá no fundo tem banheiro. E é isso aí. Hoje tá bem vazio. Porque da outra vez tem a gente ver que tava bem ruim. O pessoal se caminha. O pessoal se caminha. Ó, lá no fundo tem quadra de tênis. Bem legalzinho aqui. Gostoso. É, aqui no chão, ó. Tem um... Sei lá o nome disso aí. É uma borracha. É, é emborrachado. É molinho. A criança não se machuca. Não sei por que que eu tô com esse negócio. Se anda, se machuca, se não sei o quê. Tá bem legal. Tá bem de boa. Gente, eu cheguei em casa. As meninas brincou lá um pouco. É, agora já é quase oito horas. E ainda tá de dia, olha. Tá escurecendo agora. O senhor Bré tá aqui. Olha que bonitinho ele com essa roupa. Cê tá bonito? Hein, jogador? Olha, ele já tá pegando as coisas. Puxando tudo, gente. É, fiz aqui uns põezinhos, ó. E... O cafezinho. Vou comer com manteiga agora. E o marido. E aí Puxando tudo, gente. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal